O que é o Júnior? Mas o Celestino veio do Montijo e esteve aqui, o Marques, havia o grande guarda-redes, o Maló, mas depois dele também estiveram aqui belíssimos guarda-redes. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Bentes já como treinador. O Bentes treinador das camadas, dos juvenis. Primeiro o Bentes treinador dos júniores e os juvenis. Depois os juvenis e os júniores. E então o Bentes tinha uma coisa que gostava muito de jogar. A sua batota-zita ia para a brasileira de vez em quando jogar. E tinha uma coisa também tremenda que era o medo da trovoada. Quando começava a qualquer trovoada, quando se vejava, o Bentes desaparecia do campo e ninguém o via. Ele fugia e ninguém o via. E então ele tinha-me dito, pá, sempre que houve a trovoada, ficas com as duas equipas. E então um dia, e também sempre que eu fosse à brasileira, eu tinha que ficar com a equipa que vinha. Mas era uma lição de vida. O Bentes era em tudo uma lição genuína do que é ser académico. Porque o Bentes não dizia da boca para fora que era académico. O Bentes respirava a académica. Pessoa excepcional, calma, serena, séria. Como jogador era um portanto. Quer dizer, era muito eficaz. Era uma pessoa que não dava assim muito nas vistas, mas tecnicamente era muito bom. Há um jogador que foi parecido, era do tipo do Bentes, o Simões do Benfica. Era naquele género, não é? Mas o Bentes era um extremo que metia muitos golos. E nunca vi nenhum jogador a meter golos como o Bentes porque muitos golos deles não eram frontais. Ele estava sempre descaído sobre a extrema-esquerda, não é? E ele conseguia meter a bola entre o guarda-redes e um dos postos. E metia muitos golos assim. Mas era um jogador extraordinário. Era um jogador extraordinário. Eu apanhei o Rocha já na parte final. Portanto, voltei com 30 anos, talvez. Mas, de facto, foi um jogador acima da média. Talvez o melhor jogador que eu vi aqui na académica. Aqueles que eu vi na académica foi para mim o melhor jogador que eu vi. Era, de facto, um fora de série. E eu lembro-me que o Rocha chegou a ser um indivíduo na académica que obrigava, se ele jogava, as pessoas vinham ver o jogo. Se não jogavam, não vinham no jogo. As pessoas fora de Coimbra iam ver a académica se o Rocha jogasse. Esta é a realidade. Para mim, os dois maiores foram o Bentes e o Rocha. E talvez mais refinado, mais técnico, talvez o Rocha, porque o Rocha era o motor da equipa enquanto jogava. Tudo passava por ele. No tempo do canto de Oliveira e posteriormente, quer dizer, todas as bolas praticamente iam ter o Rocha. O Rocha é que fazia praticamente tudo. Portanto, houve grandes jogadores. O Wilson foi um grande jogador. O Torres foi um grande jogador. O Raminho e o Maló foram grandes guarda-redes. O Jorge Humberto. Qualquer deles era muito bom, mas o Mário, desculpar-me-á, mas o Vítor, considerar o Vítor tecnicamente, o Vítor era excepcional, um jogador excepcional. O Vítor era daqueles jogadores que se tivesse profissionalizado, tinha ido longe, com certeza. Seguindo todos os trâmites que um profissional leva, eram bons jogadores. Mas, nessa altura, havia outros bons jogadores. O Gervásio, o Toni, o Artur, a defesa direita, o Celestino, a defesa esquerda, quer dizer, a Académica tinha realmente uma excelente equipa. E não nos esqueçamos do meu querido amigo Crispim, que também era um grande jogador. O Doutor Mário Torres é uma figura à parte da nossa equipa. É um bom companheiro, é uma pessoa inteligente, um trabalhador. Olha, foi um dos poucos aproveitados pela seleção. O Doutor Chico Abreu também era um valentão dentro da equipa. Tinha muita força. E também passou uma história com ele, como jogador. Ele marcou uma vez um gol de 30 metros com o Benfica. Assim, meio campo, arrematou e meteu um gol. E quando... E com essa proeza, ele quis repetir essas proezas. Nunca mais voltou a marcar nenhum gol de meio campo. E foi chamado pelo Cândido, disse cá, ó Chico, para que é que chutas tão longe, pá? É, para ver se marca o gol. Não marcaste nenhum, só marcaste um. Passa a bola aos teus colegas na frente. O Malice era o nosso herói. Corria o campo todo. Era valente e corria o campo. E ele foi o nosso, também foi o nosso capitão da equipe da seleção militar. De 68, em segundo lugar, vice-campeão. Esta, vice-campeão. Este é o Arthur Jorge. Roxinha, de seu nome. Este é o Mário Wilson, não se esqueçam. Rui Rodrigues, Campos, Vítor Campos, Marques, Maló, Ernesto, Crespinzinho, cala aquele. Gervásia, de seu nome. Celestino, também. Vieira Nunes. Então, está mais ou menos abordado quase tudo. Está aqui. Estes dizem que a mim parece mais o Serafim que o Tony. Disseram-me que era o Tony. É o Serafim e o Tlani. O Serafim e o Tlani. Este é o Manuel António. Mas ali é o nosso amigo Humberto. Jorge Humberto. Marques. O Marques batia sempre. Gervásia, ali, também metido. Era gente boa. Aquilo é o Rami. Rami. Deve que tê-los. Azeredo. Olha, outro fulano que... O André Bente. Não podemos esquecer. Este é um dos melhores jogadores. Mário Torres. Gil. Isto estou a falar dos pré-históricos. Aparecem aqui uma série de elementos. E aqui é a tortulha dos terríveis. Mário Wilson. A guerra com o Pedroto. Esse treinador, realmente, de renome. Aqui são os períodos bons que aparecem. E aparece aqui com o Matateu. Ali é com o Matateu. Um dos pré-históricos fantásticos. Goleador, a nível, quase, do Eusébio. Há quem aprecie, até, em termos de área. Eusébio, para o trânsito. O Eusébio deu-me uma balda, quer dizer. É o termo, entre aspas. Eu fiz uma época boa. Em 69 fiz uma época. Interessante fiz uma época boa. Ele não fez, certamente, não jogou os jogos todos. Houve ali, teve uma baixa bola. Porque ele já vinha com 5 bolas de prata seguidas. Quer dizer, aquilo também, de vez em quando, tem que fazer um intervalo. Portanto, ele resolveu fazer nesse ano e eu aproveitei. É mais ou menos isso. Não, acontece. Quer dizer, o futebol tem coisas destas, não é? Ele fez uma época menos boa. Eu fiz um... Eu fiz, não. A Académica fez. Porque eu era... Limitei-me a concretizar aquilo que todos nós trabalhávamos. Que era uma tentativa de marcar o gol. E ele... Aliás, eu marquei mais golos em 1964 do que em 1969. Agora, em 1964, ele não deu hipótese a ninguém. Quer dizer, aquilo não foi... Vai 30 ou 40 golos agora. Não sei quanto é que ele ganhou. Em termos de ponta de lança, em 1964, joguei com o Jorge Humberto. Éramos os dois pontas de lança. Também marcámos golos que foram... Sei lá, para o Mano Leberar de um jogo em... Contra o Sporting, lá, ganhámos 4-2. Nós ia ganhar o Sporting 4-2. Está a ver como aquilo era, não é? Ia ganhar o Porto 2-1. Quer dizer, era uma equipa que não tinha... Nós não tínhamos respeito por ninguém, não é? Não me recordo também do Ramin. De facto, houve depois os Irmãos Campos, o Arthur Jorge, o Tony, o Nen, o Rui Rodrigues, que era veludo a jogar, era verdadeiro veludo. O Torres, a central, o Mário Wilson. O Mário Wilson, o capitão. São tantos e bons que é difícil os termos. O professor Dr. João Maló, que foi também um dos pantalos. Ao fim e ao cabo, podemos dizer que são todos uns pardalitos do Chopal e que todos eles têm... Mas muitos deles são os bons pardalões. Sim, têm muito que contar e que cantar para todos nós. Está feito. O seu prestígio era um prestígio mundial. E era um prestígio mundializado também na forma, na classe, no talento dos seus futebolistas e na própria vivência intelectual que derramava pelo mundo. É preciso que se note e que se sublime. Destraço a capa em nome dessa peleia de futebolistas que foram talentosos na forma de jogar, com uma técnica, com uma velocidade de execução tão idêntica à própria velocidade de raciocínio, mas também à grande capacidade intelectual e de vanguarda política que indubitavelmente constituíram. A eles se deve um pouco o Portugal atual, que ainda tem muito para renovar e para encontrar o seu caminho ideal, mas lá há sementes do futebol da Associação Académica de Coimbra. Ora bem, eu penso que este documentário que estão a fazer fica mais popa por não poder contar com o depoimento do Gervásio. O Gervásio viveu todos estes grandes acontecimentos da Académica intensamente. Como jogador de futebol, como já foi dito, começou no Benfica, veio para a Académica com 18 anos e jogou até aos 35 anos. Esteve nos grandes momentos da Associação Académica de Coimbra como jogador. O tal segundo lugar, em 68, as duas finais da taça, nas competições europeias, ele esteve sempre presente e muitas delas como capitão de equipa. Foi sempre um exemplo para todos nós. Eu, quando vim para Coimbra, era uma das minhas referências. Era o Gervásio, era o Vítor Campos, eram as minhas referências quando eu vim miúdo para a Associação Académica de Coimbra. O Gervásio, além disso, foi também treinador da Académica, durante várias vezes, subiu da divisão com a Associação Académica de Coimbra, foi diretor várias vezes também e, ultimamente, era vice-presidente da direção. Deixou de ser neste último mandato. Portanto, se alguém tem a história da Académica, é o Gervásio. Portanto, o depoimento dele seria extremamente importante aqui.